Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje chegou o grande dia, né? Eu vou mostrar todo o loot da base. Ainda não é o final do servidor, né, tropa? Todo vídeo eu falo que vou mostrar, todo o servidor na verdade, né? O Alpha fala que vai mostrar o loot da base no final do servidor, porém começa o servidor e o Alpha acaba esquecendo de mostrar o loot pra todos vocês, né? Que muita gente pede. Enfim, tropa, o servidor ainda não acabou, tá? Porém eu vou ter que ficar off por um dia inteiro, tá? Então a base vai ficar sozinha, não vou poder deixar o loot aqui, porque é bem capaz que eu possa ser raidar, né, tropa? Então, o loot de raid já tá escondido, porém a base pode entrar em DQ, tá, tropa? A base tá com pouco, tá quase full stealth por dentro da base, a base inteira tá quase full stealth, porém tá pouco stealth, né? O gabinete tá com 16 horas e eu já não vou poder farmar agora, né, pra poder manter mais ordem no gabinete. Então o que eu vou fazer, tropa? Eu vou pegar todo o loot de raid, tá? Eu vou pegar simplesmente o loot de raid, tá, tropa? Não vou pegar loot de peça, arma, essas coisas. A arma eu vou pegar acho que 3 ou 4 armas só e vou pegar mais só o loot de raid, tá? Só as bombas mesmo, que eu vou usar pra poder raidar quando vou usar pro servidor, beleza, tropa? Então é isso, ó, vou mostrar pra vocês, ó, todos esses raçadores do teto da base, eu deixo sempre com 1K de munição, certo? Aqui eu vou colocar outro também, que é o raçador de... Ó, os teto aqui são 4 testes blindados, tá, tropa? Todos eles blindados, como eu sempre falo pra vocês. Essas fundação, tropa, eu coloquei ali, não foi pra poder impedir de ninguém fazer torre, tá? Essas fundações é pra poder impedir de construção, tropa? Pra ninguém ficar construindo casa aqui, né? Porque aqui acaba virando uma cidade, né? E eu esse dia construí numa cidade que até coloquei nome na cidade, que era a Platilândia, né? A Platinolândia, sei lá o nome dessa cidade que eu tinha colocado, mas enfim. É, aí tive que colocar as fundações, tropa, não teve jeito. Ah, não dava nem pra nascer na base, porque tava muito lag, é muita base, tropa, muita base mesmo. E toda bomba que eu fazia, todo farm que eu fazia, tinha que ficar raidando essas bases, né, tropa? Porque tinha que raidar, porque senão eu não conseguia nem nascer na base, tropa, de tanto lag. Aqui, como sempre, eu falo pra vocês, né, tropa? Eu deixo, ó, aqui já deu uns tiros, não sei nem quem aí. Algum Platininha falou que veio tirar a print e ficou aqui descarregando a centro do alfa, né? Mas já vou carregar tudo de novo, tropa. Aqui eu deixo sempre com um carro também, ó, também deu uns tiros. Então vem alguém que veio desse lado aqui, né? Esse de dois eu sempre deixo com 200 munição cada um, ó. Ó, esse tá zerado, acho que eu acho que eu coloquei agora, não coloquei a munição ainda, mas já vou colocar agora. Se eu colocar a munição pra fabricar, já vou vir aqui recarregar ele. E aqui, tropa, como eu sempre falo pra vocês, eu venho aqui e coloco a fundação. Deixa eu pegar a madeira aqui. Eu não deixo a fundação já construída, tropa, porque senão os outros ficam subindo aqui em cima e olhando a base, né? Aí o cara vem raidar, ó, vem e coloca aqui. Mas não é esse tipo de rastrador, tá? Esse daqui é como eu falo pra vocês, só pra incomodar. O rastrador que eu uso, tropa, é esse daqui, ó. Na janela, ou eu uso esse, que é o rastrador 762, ou é o rastrador 556, né? Que é pra poder matar mesmo, tropa, né? Esse dali que é pra poder atrapalhar, né? Esse cosquinho, digamos assim. Então você vem aqui, coloca o rastrador pro lado de fora, deixa matar o cara, e pega e tira de novo quando começa a roquetar, tropa. É a fundação de madeira, então se você colocar ali, o cara vem com 15 bombolhas, você perde um rastrador, certo? Então você só coloca lá, mata o cara e você já tira de volta. Vou guardar esse aqui também, senão depois eu vou esquecer, né? Fundação também. Então, tropa, como eu tô falando pra vocês, eu vou esconder o loot de raid da base. Eu já já vou mostrar pra vocês o loot de raid da base. Tá escondido dentro da base, porém, como eu vou ficar off, tropa, então pode ser que eu toma raid, né? Então é um servidor 4X, né? 4 vezes. Então dá pra pessoa construir muita bomba. Aqui é a garagem, tá? Deixa eu os loot aqui sumir. Aqui é por fora do muro da base, tropa. Então deixei... Como é um servidor 4X, tropa, então a pessoa pode construir muita bomba. Então a pessoa vai ter muita bomba pra poder procurar gabinete, né? E pode ser, por sorte ou não, a pessoa pode achar o gabinete, né? E como eu sempre falo pra vocês, o gabinete tá atrás de uma parede, tropa. Atrás de apenas uma parede você acha o gabinete, tá? Porém, você tem que saber que ele tá lá, porque senão você vai quebrar todas as paredes da base e não vai achar o gabinete, beleza? Aqui são baús rápidos que eu faço, tropa. É porque baús rápidos. Isso aqui é quando você faz um raid, alguma coisa, ou você tá tomando um raid ali. Aí você pega o loot da pessoa que você matou e você já vem aqui e dropa rapidão. Você não precisa ir lá no centro da base, né? Abre todo esse mundarel de porta pra chegar no meio da base pra poder guardar o loot da pessoa. Você vem aqui e dropa rapidão e já volta lá, já busca mais, beleza? Esses atradores também eu deixo tudo com 500 munição. Aqui, tropa, só um loot de farm, tá? Você pode ver que são armas fracas e roupas fracas, tá? Aqui eu deixo quase já na saída, vocês podem ver. Duas portas e já tá fora da base. Então esse aqui é o loot de farm, tá? É o loot que eu uso pra farmar minério, é o loot que eu uso pra farmar cartão. Esse é o loot que eu uso, beleza? Aqui também eu deixo tudo com 500 munição, 550 no máximo, 600. E aqui é umas portas que não vai pra lugar nenhum. E aqui é as portas que vai pra dentro do centro da base, tropa. Ó, tudo 500 munição também. E aqui dentro, tropa, já é o loot de PVP, né? Que é o loot que eu uso apenas pra raidar e apenas pra segurar a raid, tá? É o único propósito desse loot aqui dentro da base. Essas armas mais fortes, roupas mais fortes, todo esse loot, ó, tem até essa bazuca, não é pra poder raidar, tá? Essa bazuca é pra trocar PVP. Caso alguém faça uma torre e comece a roquetar, aí você vai, roqueta a torre do cara, você mata ele, vai lá voando rapidão, pega o loot de raid dele e volta pra base, né? Vocês podem ver, então, é arma mais forte, ó, roupa mais forte. Então, tropa, tudo que é mais forte eu deixo dentro da base, que é pra trocar, é simplesmente pra trocar PVP, tá? Loot de farm eu não uso arma forte, por quê? O meu jogo vive fechando, o jogo fecha toda hora, tá? Todo momento tá fechando o jogo, é muito lag. Então, o que que acontece? Eu pego e deixo, ó, o rastrador de bazuca que eu falei, que lança míssel, eu vou colocar lá em cima do teto também, tá? Esse daqui, ó, já vou até, eu vou guardar ele aqui depois, mas daqui a pouco já vou colocar ele lá em cima. É, este é, eu tenho algumas peças também, ó, pólvora, a pólvora já fiz tudo de bomba, né? Sobrou, acho que 4K só, que é pra fazer munição também. E agora aqui eu vou mostrar as folhares pra vocês, né, tropa? Olha só, esse baú tá cheio de, pra fazer pólvora, ó, tá praticamente cheio de, é, completo, né? É um baú completo só de pólvora, de carbão e também de sulfuro, né? Aqui é uma, é uma, é um telhado, é, falso até, pra pessoa, pra pessoa pensar que tá um gabinete aqui. Então a pessoa vai gastar 13 de C4 aqui, apestado, né? Porque não vai achar gabinete aqui, tropa, que não tem nada aqui, tá? O gabinete tá bem escondido, já já eu vou dar liberação pra poder chegar no gabinete, tá? Lembrando que nesse gabinete, pra você chegar nele, você tem que dar liberação, tropa, não é igual o outro que você quebra a parede, enfim. Aqui tem outro baú, baú quase cheio de ferro também, meio baú, é, madeira, né, pra gente fazer carvão. Olha só, tropa, eu tô usando forja pequena, mas eu tenho forja grande, ó, tenho a escotilha, eu estudei até mesmo a, essa estante, né? Mas cara, janela de ferro também, estudei. Capacete, é, a perneira também eu já achei, tá, tropa? Só não estudei ainda, mas já achei a perneira, só não achei a bota ainda. Bambino faxista, pente aumentado, silenciador, coronha, c4, bomba óleo, aí é de todos os tipos de munição, né, a rocket de baixa, a rocket de alta, munição 556, munição 762, bala de lança e o rastreador, né, aquele outro rastreador 556 você já ganha a forma dele, né, não me lembro qual leve que é, eu acho que é um leve, level 9, se não engano, mas enfim, tem um leve que você ganha a forma. Então agora, tropa, eu vou mostrar pra vocês o loot escondido dentro da base, agora aqui vou dar liberação e vou nascer dentro do loot, tá, tropa? Pra vocês verem, eu só vejo, tem um carinha aqui lá de fora, ele parece que quer tirar print, a gente vem aqui, tira print com ele, já vou dar liberação pra nascer dentro do loot, tranquilo? Cadê? Ali, tá aqui. Eu falo pra eles, só pra aí, quem quer tirar print, só vem aqui na base do alfa, espera aqui na frente, sem ficar descarregando o rastreador, chega aqui na frente, a gente tira print rapidão, e aí a pessoa sai, tranquilo? Não pode ficar aqui também, tropa, eu falei pra eles, não pode ficar aqui, tira print, a gente já tem que sair, porque se fica aqui, os rastreadores ficam tirando à toa, então não é melhor não ficar aqui, né? Se vim, pode vim, mas no caso, vim pra raidar ou ao fim. Não sei o que ele quer fazer. Enfim, acho que ele já tirou o print, é... Então agora, tropa, eu vou dar liberação aqui e vou nascer dentro do loot, tá? Dentro do loot de raid e junto com o gabinete. Olha só pra vocês, tem uma cama, tá escrito gabinete, é a cama que tá lá junto com o gabinete que ninguém espera, né, tropa? Olha só que delícia. Aqui, tropa, tá dentro de apenas uma parede, tá? Então quem achar essa parede aqui, tá? É muito surtudo, ó, tem 2, 4, 6k de combustível, tropa. Como falei pra vocês, nesse servidor, tava escasso o combustível, tropa. Tem um baú só de ferro. Esses combustíveis, tropa, foi 1k só que eu farmei, tá? Todos os outros, ó, tem 33C4, 72 TNT e 57C4. É... bomba óleo, né? Com aquele tanto de pólvora que tem lá dentro do baú que vocês viram, eu vou fazer tudo de rock, tá, tropa? Eu vou fazer umas 120 de rock mais ou menos, vou fazer tudo hoje e vou pegar esse loot de raid, somente essas bombas, é só essas coisas que tá aqui dentro, tropa. Enfim, aquelas coisas que tá lá dentro, eu vou simplesmente pegar e guardar num jarvan e vou deixar entrar em decay, tá? Pra poder ninguém raidar, né, tropa? Vou esconder em algum lugar na base, em algum lugar do mapa e vou sair do servidor, né, tropa? Porque eu vou ter que ficar off. Então aqui vai entrar em decay ou alguém vai raidar e vai tomar prejuízo, né? E o loot de raid quando o alfa voltar pro servidor, então a gente vai poder raidar. Então é isso, tropa, esse vídeo vai ficando por aqui. E valeu, tchau, obrigado! Se você não for seguir no canal, se inscreve e tamo junto é nóis. Valeu, tchau, obrigado, fui! E aí